Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje vamos construir alguns mapas usando o Incarnate. Um recadinho rápido, lembrando que comprando dos links da Amazon que estamos colocando aqui embaixo, você compra sem pagar nada a mais por isso e ainda ajuda o canal. Então não esqueça, hein? Clica nos links da Amazon que é lá embaixo. Agora, essa grande, eu vou começar aqui. Eu tive uma ideia de fazer uma espécie de um castelo abandonado. Então vamos pegar aqui essa... ui, qual o tamanho? 50%. Esse castelo aqui, beleza? Bom, está aqui o nosso castelo. Agora, textura do chão do castelo. Vamos pegar aqui uns pedregulhos. Não gostei muito, ladrilho. Não, muito grande. Ó, tesouros, hein? Aqui, o que que é isso ali? Não gostei. Meio quebrado, vamos ver. Muito grande. Esse aqui? Tá aqui com ossos, hein? Que legal. Também não é o caso. Muito grande. Olha isso aqui. Esse aqui é legal. Eu sei que eu peguei de esgoto, mas é um castelo abandonado. Então ele está meio, sei lá, com infiltração. Está tudo meio úmido. Vou tentar me manter aqui, ó, só dentro do castelo. Olha, ele já vem com diversas coisas aqui, ó, que ele agiliza na criação da dungeon. Tá? Depois a gente vê onde é que está esse castelo. Se está numa floresta, no que que ele está. Mas, a princípio, é isso aqui. A gente pode modificar um pouco, para não ficar tão monótono. Mas parte assim, ó. Não está todo igualzinho, né? O que vocês acham? Um pouco melhor, né? Fica aquela coisa tão... Tá. Beleza. Bom, ele tem fogo aqui. Então, alguma vida está habitando aqui. Vamos lá, aqui. Deu de texturas. Na volta, ainda não sei o que vai ser, tá? Então, sei lá. Vamos pensar. Aqui está uma porta de entrada. E aqui tem outras coisas, tá? Nessa porta aqui, a gente poderia colocar... Bom, escadaria. Vamos pensar aqui, ó. Aqui, o que que acontece? Aqui ele vai lá para o alto da torre, ó. Tá? Dei pelo meinho aqui. Sobe para ir lá para a torre, tá? Beleza. Ficou mais ou menos no meio, né? Isso aí. Aqui ele vai subir para ir para a torre. Nesse segundo aqui, não é uma torre. Aqui, não, aqui tem porta. Aqui não tem porta. Aqui eu vou fazer uma cadeia, né? Se é um calabouço, né? Uma sela. Tinha um lugar que era de prisão aqui, não tinha? Aqui, prisão, ó. Então, a gente tem aqui, ó. Os ganchos na parede. O que mais podemos ter? Podemos ter um grilhão aqui. Podemos ter... Um cadáver. Vamos ver. Tinha um lugar aqui, graveyard, não tinha? Cemitério. Tá aqui. Ó. Temos um corpo aqui. E, por exemplo, tem alguém preso? Ó. Tem um seu do corpo aqui. Não faz de conta que ele não está morto, tá? Ele só está preso aqui na... Opa. Caraca. Mexi o bagulho todo. Ele só está preso aqui na... Na cadeia aqui, na coisa. Deixa eu prender a perna dele. Essa perna aqui. É uma legal. Assim. Tá. Beleza. Então, pessoal. Para quem quer um grid de batalha para jogar com miniaturas, vem aqui no Mercado RPG e garanta os seus grids em tecido. Não se esqueçam de usar o cupom Pato Amarelo em meu RPG e garantir o seu desconto. Os cachotes. Escrevo uma pilha de roupa. Coisa quebrada é legal. Uma coisa meio abandonada. Uma mesa quebrada. Umas coisas rasgadas. Um tapete rasgado aqui. Uma tapeçaria rasgada. É legal. Aqui, ó. Aqui. A gente pode botar outra. Tem uma diferente. Tem uma diferente. Tem. Aqui. Vai ter alguma coisa, né? Uma carne podre. Vou botar aqui a comida desse cara aqui. Esse bife podre aqui. Tamanho gigante. O que mais? Uma mesa destruída. Outra mesa destruída tem. Outra mesa quebrada aqui. Umas cadeiras, de repente. Aqui. Banco quebrado. Isso aqui é assim, ó. Tá quebrado, mas foi usado. Entendeu? Alguém reside aqui. Então, tem alguma coisa que tá funcionando. Isso aqui é banquinho. Circular table. Aqui. Banquinho. Na volta dessa mesa aqui, tem um certo banquinho. Aqui, eu vou colocar um tapete como se alguém dormisse aqui na frente, sabe? Na frente da vareira. Botar pra baixo pra ficar abaixo do banquinho ali. Eu vou tirar esse banquinho pra dar aqui. Vou jogar aqui assim. Eu vou botar um banco inteiro aqui. Faz conta que... Eu vou ter o mínimo de organização que o pessoal que mora aqui tá usando, ó. Tá? Olha só. Aí tem essa sala aqui. Aqui tá a cadeia. Aqui. Eles vão subir pra cima. Dá pra fazer aqui no cantinho, ó. Como seria em cima. Mas é uma torre vazia. O mestre pode só descrever. Uma pedra de roupa. Um balde. Baldes. Um balde aqui. Um balde. Ó, o balde do xixi aqui, ó. Aqui. O que que é essa portinha aqui? Não sei. Aqui também tem entrada pela rua. Aqui onde pode estar o boss, ó. Tá? Aqui tá o chefão. Vamos colocar aqui o chefão. O chefão vai ser um arquimago. Então, na sala dele, ele tem coisas de mago. Vamos ver o que que ele pode ter. Coisas de mago aqui. Temos pegado. Ah, livros. Legal. Não, mas aqui é uma estante de livros. Ele pode ter uma mesa. Uma mesa bonita. E com coisas em cima da mesa. Não quero uma mesa bonita. Vamos pegar aqui, ó. Ah, uma mesa redonda bonita. E uma cadeira legal. Ele vai pegar uma cadeira aqui, né? Tá? Mais ou menos boa. Beleza. Não é tudo novo, mas é o que ele tem. E em cima da cadeira dele, da mesa, perdão, tem aqui, ó. Tem um livro maneiro que ele tá lendo. Ah, ele tá estudando esse livro aqui. E como ele é o chef, ele tem direito a uma cama. Então, ele vai ter uma cama. Aqui. O chef tem uma cama. Tem uma cama vermelha. Ele gosta de vermelho. Perto da lareira aqui, a cama dele. Pra ficar quentinho. Meio com os pés quentes. E vamos colocar mais o que aqui no chef? Vamos colocar uma mesinha. Com algum artefato. Vamos ver um artefato. que pode ser um bom loot pros jogadores. Uma orb. Beleza. Aqui na mesinha tem uma orb. Ah, ficou legal. Beleza. Agora, o que mais pode ter? A gente pode ter aqui. Vamos fazer aqui. Temos a sala do boss. Já temos umas coisas. O que que é isso? Crib. Não sei o que é isso. Podemos ter um loot, né? Eles tem aqui as coisas que eles guardam. Faz conta aqui com o loot. Então, podemos botar aqui mais uma... Um baúzão. Um baú, baú, baú. Flash shot. Aqui eu quero um baú. Mais um baú com uma cara de coisa nova, sabe? Aqui, ó. Um baú. De repente, aqui nessa sala aqui tá todo o loot acumulado, tá? Que os jogadores vão encontrar. Podemos botar uma caixa também. Botar uma caixa. Caixas são legais. Caixas podem ter várias coisas. Ok. Beleza. Nas roupas velhas pode ter uma armadura, de repente, tesouros e um baú fechado. Na sala do chefe tem esse baú todo lacrado aqui. Aqui. O que será que tem dentro dele? Tá aqui do lado da cadeira dele. Aham. Pode estar algo legal. E aqui ficam os mínimos. Aqui tá a cadeia. Aqui pra onde sobe. Então, a gente pode colocar os guardas, ó. Podemos colocar uma armadilha. Olha só. Pra ela ter uma ideia aqui, ó. Onde é que tá a traps? Traps, traps. Aqui. Olha só. Aqui tem essa armadilha. Aqui tem uma porta, tá? A gente pode colocar isso aqui assim, ó. Tá? E dá pra colocar um tapete por cima. Olha só que legal. O tapete mais novo, né? Aqui. Tá. Olha lá. Entenderam a ideia? Ó, o cara que entrou aqui... caiu na armadilha aqui, ó. Opa, peguei a armadilha sem querer. Vai pegar o tapete. Que dificuldade, hein? Tá? Então, seria essa a ideia. Um tapete tapando aqui. Se alguém for por essa porta aí, cai na armadilha. Tá? Daria pra, de repente, colocar assim, ó. Nessa porta aqui. Ó. E aí, o que que acontece? Eles só usam essa porta lateral? Não usa essa aqui? A principal fica sempre com essa armadilha, hein? Pode ser, né? Aí, claro. Vou tirar o tapetinho daqui pra gente saber que tem uma armadilha. Tá? Vou botar do lado, assim. Tá. Aí, o mestre esconde os jogadores. Só que a gente tem uma sala de tesouros. Vamos colocar uma arma em cima daquele tapete ali. Orc Weapons. Não. Quero Weapons normal mesmo. Aqui. Vamos botar uma... Uma espada aqui, ó. E aí, um martelo de guerra. Beleza. Tem duas armas ali também pros jogadores lutear. Ó, que legal. Aqui tem uns camarada. Vamos botar aqui, ó. Sei lá. Não sei mais o que colocar. Aqui... Ah, eles podem ter um estoquezinho de comida, de repente, né? Mas quando aqui é a cozinha deles, a gente pode colocar... Um prato de comida aqui em cima. Beleza. O pessoal tá comendo, hein? Ah, um lugar de estrela. Ah, um tapete. Um tapete novo. Aqui, enroladinho. Aqui. Tô olhando as coisas e tá me dando vontade de colocar, né? Então, me perdoem. Isso aqui podia ser de cima, essa visão aqui, né? Será que dá pra escolher? Ah, dá, ó. Que legal. Tá muito pequenininho, não é? Pode dar 100% essa aqui. Que ia ficar mais legal. Tapando as janelas, as tapeçarias. Não, vou botar. O que eu ia colocar mesmo? As comidas, né? Ah, uma estátua. Fica legal, né? Uma velha estátua. Não tem problema que é de egípcio. Um campo aqui. Não, vou botar as 50% aqui. Só pra fazer de conta que tem uma velha estátua aqui. Já temos uma armadilha. Já temos loot. Temos a sala do boss. Um barrigo quebrado. Vou botar aqui. Uma vaca. Ah, eles podem ter alguns animais que eles guardam pro abate. Então, aqui eles têm umas ovelhas. Boa. Os aventureiros podem... Vamos botar um... Um feno pras ovelhas comerem. Isso aqui é feno? Manur. Não, manur é esteco. Aqui. Chicken nest. Mas galinha. Não, não vou botar ovelha. Vamos botar porco. O porco é mais legal. Vai ficar numa coisa, né? Aqui, aqui e aqui. E aí, pro porco, a gente pode jogar umas coisas aqui pro porco. Umas sujeiras, né? Normalmente, o pessoal da lavagem, o porco é umas bananas podres. Mal dá pra ver. Banana boa. Vou botar um pouco de palha. Palha. Tem que ter palha em algum lugar. Palha, palha, palha. Aqui. Pô, gostei de achar. Esse cantinho ficou meio vazio. Poderia ser tipo um estoque de alimento deles, né? Deixa eu só colocar alguma coisa ali pra não ficar vazio. Vou colocar aqui, ó. Aqueles caixotes que a gente usou no coisa do mercado. E tem uns sacos de farinha que eu já vi por aqui, ó. Acho que tem caverna. Aqui, ó. Umas sacos, assim, ó. Com o estoque deles, né? Alguma coisa legal aqui. Poder fazer assim também, ó. Essa porta aqui, a parte de cerco aqui, ó. A gente pode colocá-la travada. Uma armadilha aqui. Uhum, uhum, uhum. Siége, ó. Aqui, olha só. Ó, pra ninguém entrar, ó. Essa porta tá tipo travada aqui, ó. Olha só, que legal. Ó, deu pra ver, ó. Fica uma... A porta... Opa, metiu coisa toda. A porta trancadinha, ó. Fica legal? Diferente, prometo. Uma coisa a mais aqui. Digamos que eles... Travar o estoque deles. Podemos colocar alguma coisa aqui, segurando também. A gente, uma mesa quebrada. Uma mesa quebrada aqui, ó. Porra, mesa gigante não. Uma mesa menor. Uhum, uhum, uhum. Taverna... Aqui. É uma mesa muito pequena. Pode ser um armário. Aqui, um armário quebrado. O armário quebrado tá firmando a porta aqui, ó. Pra ninguém empurrar. Pode ser, né? Beleza. Vou botar um tapete aqui pro chefe. Que o chefe quer um tapete. Tapete verde. O chefe quer um tapete verde. Ó, ficou em cima, ó. Então a gente vem aqui, ó. E a move down layer. Aí o tapete fica nos pés dele ali, ó. Show de bola. Então, pessoal. Tá mais ou menos aí. Esse tapete eu vou mover daqui pra cá. Como se as pessoas dormissem aqui na volta do fogo, sabe? E esse eu vou botar aqui embaixo. Sei lá eu por quê. Dei vontade. Bom, tá aqui a nossa dungeon. E agora, como é que é na volta aqui? Eu imagino que aqui na volta... É tipo um lugar bem, bem... Como é que eu posso dizer? Fechado, né? De mata fechada. Então vamos pegar nossas árvores aqui. Bom, a gente já fez aquele teste lá no outro cenário. Elas ficam pequenas, né? Então vamos botar umas árvores aqui dos zentos. Elas têm uma copa grande, ó. Tá? E o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai meter uma textura. De floresta, né? Textura bem, bem de floresta. Bushes. Aqui. Gostei dessa aqui. Forest floor. Beleza. Agora, deixa eu só arrumar a questão da minha armadilha aqui. Vou botar só de um lado. Vamos assim, que os jogadores sabem por qual lado eu tenho que entrar, né? Armadilha aqui, tá? Já que essa aqui, que era a entrada alternativa, a gente travou. E não vou entrar pela entrada dos bichos. Então, a gente pode fazer assim, ó. Aqui, ó. Uma textura mais... Pedra. Aqui, ó. De repente, eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Botar 50. Botar 30. E aí, pode ser a nossa... Não, muito verde. Eu quero uma parte aqui, ó. Sabe? Tipo assim, ó. Eles seguem esse caminho aqui, ó. Meio que deixou uma trilha, sabe? Que é por onde eles vêm. Até parece assim que eles fazem a volta por aqui, ó. Ficou um rastro. Mesma coisa aqui, onde tem os animais, ó. Um rastro aqui, ó. Do contrário dessa outra aqui, que há muito tempo não é usada. Já que tá travada, não tem nada. Olha só. O que que vocês acharam deste mapa? Ó. Um bom. Bem legal, né? Esse chão, ele já é um tipo um grid, né? Isso pode atrapalhar um pouco na hora de montar o grid no Roll20. Eu vou trocar. Não. Não é aqui. É aqui. Entendeu? Porque pode dar ruim. Eu vou botar esse aqui. No... O Roll20 já vai botar a grade dele por cima, que pode dar ruim. Vai confundir, entende? É difícil que eu consegui... Pelo menos eu não tenho essa facilidade de encaixar a grade do Roll20 exatamente com a grade do meu mapa. Não fica meio ruim. Olha, da mesma forma que eu fiz com o outro, eu vou botar um pouco da textura esverdeada em alguns lugares, ó. Pra ficar mais realista, né? As coisas não são preto no branco, né? Ó. Agora sim. Feito! Feito, pessoal. É isso. Quem gostou, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e falou! E aí E aí E aí E aí E aí